Os cachorros são os melhores amigos do homem, e hoje você vai descobrir que também são os melhores amigos os jogadores de futebol. Por exemplo, você já se perguntou qual é o cachorro de Lionel Messi. O argentino sempre posta fotos ao lado de seu dog nas redes sociais, e essas fotos sempre chamam muito a atenção. Por quê? Bom, dá uma olhada nessa foto aqui e você vai entender. Sim, esse gigante aí é o cachorrinho de estimação da família Messi. O nome da fera é Hulk, e bem, acho que dá pra entender por que esse cachorro ganhou esse nome. Ele é um mastim francês, que é uma raça conhecida por serem cachorros gigantes, podendo pesar mais de 50 quilos e medir mais de 60 centímetros de altura. Pra você ter uma ideia, o peso estimado de Messi é de 67 quilos, então ele é quase do mesmo peso que seu cachorro. E com certeza, Hulk consegue passar a altura do seu dono quando fica em duas patas. Essa raça também é conhecida por ser bem protetora, e talvez esse tenha sido um dos motivos para Messi ter escolhido o Hulk como seu bichinho de estimação. Mas ele não é o único jogador de futebol a ter um cachorro famoso. Deixe um like nesse vídeo e conheça as melhores histórias entre os astros do futebol e seus bichinhos de estimação. Diego Ribas Vamos começar com um craque que joga aqui no Brasil. Raramente Diego compartilha nas redes sociais fotos com seu cachorro, que é da raça bulldog francês. Mas há alguns anos atrás, enquanto jogava no gigante espanhol Atlético de Madrid, o craque compartilhou uma foto de seu bichinho de estimação, que deixou seus fãs preocupados. O camisa 10 passou por um momento desesperador, envolvendo seu labrador chamado Bambino. Ele mencionou em sua publicação no Twitter que sua família perdeu Bambino numa região de Madrid, chamada Boa Dia del Monte. Tem dois anos, com chocolate e se chama Bambino. Espero que alguém o encontre, nós o amamos muito, disse o craque em seu post. Infelizmente, não sabemos se a família de Diego conseguiu se reencontrar com seu cachorro, mas esperamos que não aconteça nada parecido com seu bulldog francês. Marta Vamos agora para a melhor jogadora de todos os tempos do futebol feminino. Se Pelé é rei do futebol, com certeza Marta é a rainha. E quem é o cachorro dessa família real? De acordo com Marta, os Chihuahua, Zeca e Zoe não são seus bichinhos de estimação, e sim seus filhos. A fêmea Zoe foi a última a chegar na família e, de acordo com a camisa 10 da seleção brasileira, seus cachorros fazem mais do que apenas companhia. Ela diz que antes de jogos e competições importantes, seus filhos o ajudam a diminuir sua ansiedade e a ajudam a ficar concentrada. Daverson Daverson é com certeza um dos jogadores mais falados do futebol brasileiro, principalmente depois de marcar o gol do bicampeonato da Libertadores em cima do Flamengo. Mas o que muitos não sabem é que em seu perfil do Instagram e de sua esposa, dois carinhas que fazem muito sucesso são seus cachorros. Os filhos do casal se chamam Prince, Luna e Paçoca. Bruno Henrique Falando no Palmeiras, um volante que teve uma passagem marcante pelo time paulista foi Bruno Henrique. E os torcedores palmeirenses com certeza vão se apaixonar pelos dois cachorrinhos do meio campista. Conheça Duke e Daisy, os dois cachorrinhos mais fanáticos pelo Palmeiras em todo o mundo. Cavani O craque uruguaio é outro apaixonado por cachorros. E pelo visto, ele gosta de raças famosas na hora de escolher um bichinho de estimação. Vez ou outra, Sarah, uma Border Collie, e Lolo, um Beagle, dão as caras nas redes sociais do atacante. E você tem que admitir, esses bichinhos são tão estilosos como seu dono. Tiago Silva Tiago Silva é sem dúvidas um dos maiores zagueiros de todos os tempos tanto da seleção brasileira como de todo o futebol mundial. E ao lado dele, em vários anos vencedores, estava a cachorrinha Pandora. O bichinho de estimação da família Silva é uma Yorkshire, e Belly, a esposa de Tiago Silva, adora publicar em suas redes sociais os momentos de sua filha. Marquinhos Quem faz a dupla de zaga da seleção brasileira juntamente com Tiago Silva é Marquinhos, um dos melhores zagueiros do mundo. E assim como seu companheiro de seleção, ele também tem uma cadelinha em casa. Antes da pequena Maria Eduarda, a filha de Tiago, chegar na vida dele e de sua esposa Carol Cabrino, era a Chanel quem animava a vida da família. A cadela parece uma bolinha de neve, e é super apegada ao zagueiro do PSG. Daniel Alves O lateral é o jogador com mais títulos em toda a história do futebol, e quem conhece um pouquinho da personalidade do jogador, sabe o quanto ele é marrento. E é claro que seu cachorro de estimação também seria um bichinho bem marrento, não é mesmo? Então conheça o Romeu, o cachorro da família Alves. Tá, ele não é tão marrento assim, mas você tem que admitir que para um cachorro se fantasiar de Minion, ele tem que no mínimo ter muita personalidade. Marcelo Marcelo já é uma lenda do talvez maior time do mundo, o Real Madrid. E ele não tem um, nem dois, e nem três, mas sim quatro cachorros de estimação. São eles, Lola, Taig, Nala e Kiara. Dentre esses aí, a mais famosa é a gigante Cadela Lola, que é da raça Terra Nova. Será que é um costume dos jogadores que atuam na Espanha ter cachorros gigantes em casa? Jogadores do Zenit Bom, esse caso não é bem de jogadores que têm um cachorro, mas com certeza vale a pena mencionar essa história aqui neste vídeo. Em uma campanha a favor da doação de animais, os jogadores do Zenit entraram em campo antes do empate por 2x2 contra o Rostov, segurando cachorros que estão em abrigos de São Petersburgo, esperando por um novo dono. Eles não saíram com a vitória, mas com certeza passaram uma ótima mensagem para o mundo inteiro. E claro, fica um incentivo para você também. A maioria dos jogadores dessa lista tem cachorros de raças famosas e caras, mas caso você esteja procurando um bichinho de estimação para te fazer companhia, com certeza vai encontrar vários cachorros loucos para ter um amigo em centros de doações ou até mesmo abandonados na rua. Tenho certeza que você não vai se arrepender de dar carinho e atenção para algum bichinho abandonado. No início do vídeo, falamos que Messi faz sucesso quando posta fotos ao lado de seu cachorro gigante, mas uma postagem em específico em seu Instagram chamou a atenção de seus fãs por um motivo polêmico. Em uma foto do argentino, apareceram lábios tatuados em seu quadril e a história por trás dessa tatuagem vai te surpreender. Clique no vídeo que está na sua tela e entenda por que Messi tem lábios tatuados no quadril.